Vamos fazer uma homenagem a Albert King Se eu beckinei com a droga Quem é que foi costumbre? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu tenho nada. Eu tenho nada. Eu tenho nada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí